Vamos lá? Vamos ver se ele consegue se comportar pra ficar aqui quietinho, né, Vílio? O que você tá vendo? Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu quero falar um pouco sobre esses últimos meses do Arthur, como ele tem se desenvolvido, o que a gente tem notado de diferente, né? Eu vou fazer alguns outros vídeos falando sobre o meu parto, falando sobre os três primeiros meses dele, falando, né, algumas coisinhas assim, até pra complementar o blog, os posts que eu fiz no blog, né? Opa, pede perdão, pede perdão, buguei você mesmozinho. Tá, tá. Então, hoje vai ser um vídeo pra comemorar os seis meses do Arthur e pra falar um pouco sobre esse desenvolvimento dele, né? É engraçado que a cada dia uma coisa nova muda, uma coisa nova acontece, ele mostra uma coisa nova, assim, né? Ele já é uma criança muito curiosa, uma criança, né? Um bebê muito curioso, que quer saber de tudo, que presta atenção em tudo, que tudo que vê pega, leva na boca, né? E é engraçado como a coordenação dos movimentos dele já é assim, nossa, até ontem, digamos assim, ele nem olhava direito pras pessoas, pras coisas, mexia a mãozinha e agora tudo que ele vê, ele pega, tudo que ele quer, ele já pede, digamos assim, né? Então, ele grita, ele resmunga quando ele quer alguma coisa, né? Ele é uma criança muito ativa, muito, muito ativa, que sempre pede a sua atenção, né? Nos vídeos ele fica ali conversando, fica brincando, mas ele nunca tá parado, né? Ele, quando ele completou três meses, que a gente começou a sair mais com ele, né? Pra rua, levar ele na igreja, essas coisas, né? Nunca, ele nunca teve nada, ele nunca pegou nada, assim, de virose, nada, né? Uma vez só, que eu fiquei muito doente, bastante doente, e eu não sei se, né, por tabela ele ficou também, ele teve um diazinho febre, que eu fiquei um pouco preocupada, mas passou, passou e ele ficou super bem, né? Ele, ele já tá, o que é, Arthur? Uma semana quase, ele entrou na frutinha, então ele tá comendo frutinha, ele come bananinha, maçã, mamão, pera, né? Ele come, adora, mas gosta de fazer mais meleca do que qualquer outra coisa, né? E semana que vem ele já passa pra papinha, então, né, quando faz seis meses é um pulo, assim, né? É um avanço bem, bem legal, né? Ele já fica sentado, assim, com apoio, né? Sozinho ele fica balançando, ele fica sozinho, mas ele fica balançando pra lá e pra cá, né? Ele adora ficar em pé, então, se você deixa ele em pé, assim, ó, ele adora, né? Ele, como vocês podem ver, já segura as coisas e leva pra boca e já tem essa, essa firmeza, né? Então, ó, se você oferece pra ele, ó, ele já pega e leva pra boca, né? Ele já reconhece as pessoas, então, quando ele me vê, é aquele sorriso, quando ele vê o pai, é um sorriso, os avós, assim, E ele adora as pessoas, então, quem chega nele e faz uma gracinha, ele, pomba, conquista, né? Então, é muito gostosa essa fase, muito mesmo, é uma fase que você passa a receber algo em troca, né? Porque até então era uma coisa muito que você faz, 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 se dedica ali, não sabe se tá acertando, não sabe se tá errando, E ele ou só chora ou não demonstra nada, né? E agora não, agora, por mais que chore, por mais que grite, ele retorna isso pra mim, né? E é muito gostoso, muito gostoso você brincar com ele, você contar história, cantar, parece que ele, né, ele tá lá entretido com as coisas, né? E é muito gostoso, ele, com três meses, ele dormia bem à noite, né? Era até bem demais, porque ele mamava lá pelas oito, nove horas da noite e dormia, e ia. Aí o pediatra pediu pra dar mais uma vez leite pra ele antes dele dormir, então ele acordava meia noite, ele não, né? Eu acordava ele meia noite e dava, até os quatro meses. Pronto. Fez quatro meses, o que o mocinho começou a fazer? Conta lá, acordar toda noite. Pois é. Então assim, se a gente sai às vezes à noite, assim, vai pra algum lugar, que seja o lugar mais tranquilo do mundo, casa do vô e da avó, qualquer outro lugar, assim, que vai, ele volta pra casa agitado. E pra dormir é muito difícil. E mesmo que ele fique em casa, as noites são longas. Então ele dorme, vai por volta de umas nove e meia, dez horas, e quando é uma, duas, acorda. E aí pra dormir vai até umas três, aí acorda de novo umas cinco e meia, né? E assim, eu tô tentando não dar de mama pra ele quando ele acorda, mas às vezes é difícil, porque eu vejo que ele tá com fome mesmo, né? É, vamos ver agora com a papinha, a frutinha, se melhora, né? Mas a gente acostuma, né? A gente acostuma a acordar, agora é natural. E durante o dia ele fica bem acordado. Ele dá umas duas dormidinhas de meia hora, no máximo 40 minutos, uma hora. E o de resto do dia é assim, ó. Então, quer você perto, quer você dando atenção, quer brincar, né? E não tem coisa mais gostosa do que estar perto dele, do que brincar com ele, do que ficar junto dele, né? É, a gente tem coisas pra fazer, né? Coisas, tem uma monografia pra fazer, eu tenho várias coisas pra fazer que é complicado sim, né? Quando você tem um filho que exige a sua atenção quase que 100% do dia. Mas a gente vai tentando acostumar ele. Então, assim, mesmo que ele fique agitado, eu deixo ele na cadeirinha, no bercinho, em qualquer outro lugar, no carrinho. Deixo ele perto de mim e tento fazer. Deixo com a minha mãe, deixo com o meu pai, né? Quando o Marco vem pra casa, o meu não vem pra casa, a gente... Ele fica um pouquinho com ele, a gente vai driblando. Nada é obstáculo, nada é empecilho, né? Mas, é... Não sei se tem mais alguma coisa pra falar. Tem mais alguma coisa pra falar desses seus seis meses? Ah, tem. Se você coloca ele deitado, assim, sabe? No chão, no tapete, tá? No colchão. Ele já começa a querer engatinhar. Então, ele vai se arrastando, ele levanta a perninha, ele tá louco pra engatinhar, né? Não sei se vai demorar até os oito meses pra ele engatinhar, não. Né? É... É isso. Um menino super saudável, um menino muito alegre, muito ativo. A bênção que Deus mandou pra mim, que só trouxe alegria pra nossa casa, né? E... Que fez seis meses. E que é muito especial pra gente, né, Arthur? É isso. Os próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre o meu parto, sobre os três primeiros meses, sobre comidinha, sobre um monte de coisa. Fiquem atentas, não percam. Né? E é isso. Parabéns pro Arthur. E obrigada por assistirem o vídeo. Dá um beijo lá. Manda, faz tchau. Faz um tinho, ó. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Chris! Ah, não! O que aconteceu agora? Ah, não. As coisas estão indo de mal a pior. Estou preso. Nunca vão me encontrar aqui dentro. Se ao menos eu pudesse alcançar aquele buraquinho... Ah! Bem, ao menos essas florzinhas são macias. Flores? São flores. E onde há uma flor, há pólen. E onde há pólen, geralmente há um polinizador. Tá. E esse polinizador, seja ele quem for, vai me tirar daqui de dentro. Eu espero. Muito bem, polinizadores. Eu sou um de vocês. O Chris deve estar em outro polinizador. Se pensar, o polinizador é o pobre em contrato. Arthur! Filho! Arthur! Minha flor morreu. 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 Obrigado.